Sabe o que é ignorante? Esses professores são burros demais. Aff, coloquei, né? Ele me botou ainda a carinha de raivinha. Você sendo um terraplanista mentiroso e inculto? É que está certo? Aí eu botei prova que eu tô errado aí. Prova que eu tô mentindo, Globoloide. Prova? Aí começou, ó. Eu sou pessoa culta. Olha esses Globoloidezinhos. Eu sou pessoa culta. Você é apenas um mentiroso a fazer esses vídeos de bosta para ter visualizações e ganhar dinheiro e enganar pobres de espírito. Que cara maluco, velho. Nossa, os terraplanistas são super vibe positiva. Sei perfeitamente que você não é terraplanista. Assim como você sabe que essa bosta aí de terra plana viola as leis da física. em qualquer parte do universo, além do mais 60 anos, satélite, não sei o quê. Ah, eu vou pular essas partes porque vocês já conhecem aqui, né? É... Aí eu botei aqui. CGI não é imagem real, filho. Seu alienado. Ainda diz que é culto. Imagem de computador não é foto real, seu burro. Já chama assim. O cara é... Eu sou culto. Não sabe a diferença. Ele acha que satélite está lá em cima. Nossa. Aí eu mandei pra ele aqui, ó. Mandei aqui, ó. A densidade invertida, né? Um resumo. Aqui está a maior prova que a terra não é um globo segundo as próprias leis da física que tu mencionou, né? Que ele mencionou lá. Mandei o link com o seguinte comentário, né? Boa sorte pra refutar, já que até o físico e professor Lange da Silveira sumiu para não ter que responder terraplanista. Mas já que você é tão esperto, né? Boa sorte em explicar como funciona, como acontece uma miragem inferior em um globo curvado. Como é que a imagem pode vir por baixo? E aí eu mandei o link aqui, né? Então, né? Como é que acontece a miragem inferior no globo? Ninguém sabe. Ó, então passou várias horas. Ele não respondeu. Eu estava vendo as minhas notificações. Porque quando eu compartilho um vídeo nessas páginas eu fico de olho nas notificações. Porque os caras comentam lá na maldade. Tem que estar lá também pra dar uns petelecos na orelha, né? Igual esse aqui, ó. Foi comentar besteira. Agora vai ter que me aguentar, né? Passou 5 horas, 6 horas, não respondeu. Eu fui lá, né? E aí, meu amiguinho? Cadê a prova do globo? Ou cadê a refutação da densidade invertida que eu te mandei aí em cima, globoloide? Cadê? Para de chorar, filho. Você perde muito tempo chorando. E pouco tempo explicando, né? Refutando. Cadê? Aí ele foi obrigado a... Voltou, né? Mas vocês acham que ele voltou pra responder minha pergunta? Não. Quanto você ganha postando esses vídeos de bosta, mentindo, enganando trouxa com deficiência? Não tem vergonha? Vamos à minha resposta. Aí eu falei assim... Todos os meus vídeos me rendem uma grana. Menos os da Terra Plana, né? Porque não tem recomendação, né? Conforme a gente já falou lá no primeiro vídeo da série aqui, né? E tá certo. O YouTube tem que pegar leve mesmo. É uma verdade que assusta, de certa forma. Então o YouTube fez certo em diminuir as recomendações e tal. Enfim. Mas o melhor... Aí eu falei pra ele, né? Todos os meus vídeos me rendem muita grana, né? Menos os da Terra Plana. Esses me rendem quase nada. Mas o melhor pagamento é ver globoloide negador da Bíblia sem resposta. E correndo para os bueiros igual rato. Sim, porque tá fugindo das perguntas, né? É onde eu digo que eles fogem igual rato, né? Fogem pros bueiros igual rato, né? Fugindo das perguntas, né? Esse é o melhor pagamento, né? Ver os caras que falam que a Bíblia tá errada sem resposta. Aí tem que vir, né? Esse é o melhor pagamento, né? Ver o globoloide negador da Bíblia sem resposta e correndo para os bueiros igual rato. É o melhor pagamento, maninho. Tem mais alguma dúvida sobre o nosso reino fechado aí, maninho? Ah, eles vão dizer isso aí não prova nada. Nada prova nada, né? Digita aí no Google fósseis de baleia no Monte Everest. Foi encontrado. Dilúvio, entendeu? As águas baixaram. Não só baleia, outros animais marinhos, né? Tem no deserto do Atacama também, com matérias escritas cientistas, podem ter provado. Enfim, Arca de Noé já foi encontrada. Esse é assunto pra outra série aqui do canal, né? O criador fala. É, a gente vai fazer bons vídeos ainda aqui no canal, se Deus permitir, hein? Tem mais alguma dúvida sobre o nosso reino fechado aí, maninho? Achei bem zoando já, né? Pelo menos dá uma explicação qualquer para a miragem inferior no globinho aí, amigo. Professor Lang da Silveira fugiu igual rato também. Chama aí um professor, um físico, qualquer coisa. Vou aguardar deitado e na paz do Criador. Valeu, tchau. Falei pra ele, né? Mas tem nessa publicação aqui, tem outra coisa que ele falou também. Mas eu não tô tendo acesso aqui por aqui. Ah, eu achei aqui, ó. Eu achei aqui, ó. É porque eu fiz várias publicações, né?